E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é madrugando comigo Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like Porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo do canal que a gente tá rumo a 60 mil inscritos Sim, a gente conseguiu bater 50 mil Muito obrigada Agora sim a gente tá mais perto de bater 100k, gente Meu Deus, imagina eu Não tenho nem roupa pra receber uma placa, gente Mas enfim, tão um pouco longe ainda Mas se você se inscrever, eu sei que a gente vai conseguir bater Também me sigam nas redes sociais que são Instagram e TikTok estão aqui E o link tá na descrição do vídeo Mas agora chega de balavar e bora lá Ai gente, lembrando que essa semana tá saindo vídeo novo todo dia Então se você não é inscrito nesse canal Não sei o que você tá fazendo na sua vida, tá bom? Porque olha Tô sofrendo por postar vídeo novo todo dia pra vocês E de estar a gravar, meu Deus Mas enfim, se você perdeu algum Vai lá assistir Só vim aqui no canal Enfim, gente, esse é o penúltimo vídeo do Zé Todo Dia Tem mais amanhã e acabou Mas enfim, se você perdeu algum É só lá assistir Bom, gente Agora são oito e meia da noite Ainda não é madrugada Mas se eu só for gravar minha madrugada Só vai ser eu mexendo no celular, né? Então eu vou começar agora Que deve ter mais conteúdo no vídeo, ok? Eu acabei de sair do banho Tanto que o meu cabelo tá molhado Acho que deu pra perceber E meu pai comprou um x tudo pra mim comer Então eu vou lá comer, né? Jantar E vocês vão comigo Faz sem vontade, gente Olha só Tchau Hihihi Gente, já comi Tá bagunçado Então vou arrumar agora, né? Porque de madrugada, gente, é produtiva Só que não Eu só tô fazendo isso porque eu tô gravando esse vídeo Porque se eu não tivesse gravando Eu não ia arrumar nada Mas é que tem que ter conteúdo, sabe? Enfim Bora lá Ai, que preguiça, gente Prefiro dormir, tchau Tô brincando Bora lá Gente, assim parece que nem tá bagunçado Se vocês olham pro chão, tá? Roupa tacada Louça estalhada pelo quarto todo Coisa da minha cachorra cagar e mijar aqui também As gavetas tudo bagunçado Isso aqui não vai arrumar Eu só vou tirar esses negócios da minha bolsa aqui Porque eu fui viajar e tal Hoje eu tirei isso daqui Eu já vi a gente já faz uma semana Mas ok Vou colocar em câmera rápida aí Pra não ser tão inchada Vocês querem vendo eu falando e guardando as coisas Então Bota a câmera rápida aí Produção Ó, gente, eu vou me defender Parece que eu não arrumei meu quarto Mas eu juro que eu arrumei, tá? Isso aqui é porque eu vou dormir Não vai precisar arrumar Mas eu aqui tirei a sopa que tava aqui Tirei as coisas que tá aqui Só deixei aquele copo lá Porque eu bebo água de noite E eu deixo ele Mas enfim, agora tá tudo organizado Coloquei tudo aqui no meu guarda-roupa Então Aqui tá bagunçado Mas ninguém precisa ver, entendeu? Enfim, gente Ainda são 11 horas, né? Como eu disse pra vocês São 11 horas Não tem como eu mostrar pra vocês, gente Porque Minha matéria tá sem bateria Minha mãe tá dormindo E meu pai tá lá na sacada Escutando música 11 horas Mas ok Enfim, agora eu vou ficar mexendo no meu celular Vendo o TikTok Gravando o TikTok E eu tô morrendo de vontade de comer chocolate Estando aqui um pouco Eu vou lá pegar chocolate pra comer Aí eu gravo pra vocês Gente, eu tava aqui assistindo o vídeo no YouTube E eu decidi que eu vou botar meu notebook pra carregar Porque eu posso assistir pelo notebook e comer E mexer no celular e gravar pra vocês Ai, ai, que maravilha Enfim, meu notebook tá aqui, ó Ih, cadê o carregador? Achei Aqui Aqui está o bendito Enfim, eu vou colocar aqui, ó, gente Ai, não entra? Cadê? Buraco aqui Enfim Vou ligar aqui Enfim Liga Boa Muito bem Enfim, eu vou colocar meus vídeos no YouTube aqui no computador Que tudo vai ficar melhor, tá? E daí eu vou lá pegar Chocolate pra mim comer E já vou levar pro copo de água Pra ir pegar água Porque eu não como chocolate sem água, né? Porque eu sou fitness Vou comer bis preto Enfim, agora eu vou pegar o copo de água E vou lá assistir os vídeos Prontinho, gente Já coloquei o vídeo aqui E a comida tá lá Eu vou lá pegar Eu só quero pedir pra vocês um negócio, gente Ignorem quando eu uso a câmera frontal E fica tremendo assim, ó Não sei eu que tô tremendo É um bug da câmera do meu celular Já é a segunda vez que acontece isso Eu quero que todo mundo vá lá no Instagram da minha mãe Nesse Instagram aqui E peça pra ela me dar um iPhone novo Porque eu não aguento mais esse celular Quando eu quero gravar um vídeo com a câmera frontal Ele fica tremendo assim Tipo, a câmera, gente Ela se mexe dentro do celular Tipo, como isso acontece? Mas ok Ou deixem um like Que daí eu vou conseguir comprar esse celular Porque sério, gente Não tem como arrumar Porque não tem como trocar a câmera do celular, né? Eu acho que não E também é meio arriscado Mas ok Só queria falar isso mesmo Agora sim Vamos lá comer Gente, tô assistindo aqui a Duda Rocha Ou me canovela Ou me segue no Instagram Então se você tá vendo esse vídeo Duda, sou sua fã Enfim, gente Vou pegar aqui o bis Vou comer aqui meu bis Tomar minha aguinha E assistir vídeos no YouTube Gente, agora são quase duas da manhã Eu tô assistindo o vídeo Da Yasmin que não vão aqui E a minha cachorra começou a latir Me deu um amido Ainda bem que meu pai tá acordado, né? Mas enfim Começou a chover Por isso que a vamos Só atirar não é Porque tinha um ladrão aqui Eu acho, né? Cagou na bruxa Tá chovendo, olha só Né, meu? É, já tô Enfim, gente Eu ainda estou bem acordada Estou aqui no meu quarto Estou assistindo o vídeo Da Yasmin Galvão Ah, meuzinho aqui é água Acabou a água dela Vou colocar a vinha pra ela Vou aproveitar agora Que eu vou escovar meuzinho também Da culpa eu vou dormir Não tô com sono Vai que daí Não tem mais o que eu fazer, entendeu? Então Vou dormir Mas não agora também Estou assistindo mais alguns vídeos E a água pra mel, to mel Tava com incente Agora eu vou escovar meus dentes Vou pegar aqui a minha escova, gente Vou escovar Gente, minha cachorra não quer dormir com a minha mãe Vem Vem Vem, meu Essa mozinha tá louca Minha mãe tá dormindo Não me mata Vem, meu Vem Gente, minha cachorra não quer vir dormir comigo Não sei o que tá acontecendo com ela Então tchau também Não gosto mais de você Não gosto mais de você Tá bom, mozinha? Não Se você quiser ficar dormindo no meu quarto Você vai apanhar Não vou deixar me dançar no meu quarto Vou terminar de assistir esse vídeo Daí eu vou dormir Ai, cadê o vídeo? Aqui Ó, gente Vou dar play aqui no vídeo Vou terminar de assistir esse vídeo Daí depois eu vou dormir, tá, gente? Agora o santo Dois e um da manhã Ai, gente Eu tô aqui Não tô com sono Não estou Mas Amanhã é um outro dia, né, gente? Esse vídeo já tá bem grande também Então quando eu terminar de assistir esse vídeo aqui Eu volto aqui pra finalizar Ó, gente Agora são duas e quarenta e três da madrugada Olha, gente Já tá bom, tá? Porque eu sempre durmo o quê? No máximo uma hora da manhã Então já é duas horas Quase três horas da manhã Olha, maravilhoso E também Amanhã eu tenho que acordar cedo Porque eu almoço com a minha avó Mas enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Que é muito importante Sério, gente Você assistiu o vídeo até o final Mas, tipo Não deixou o like Meu Deus Sério Não sei o que você tá fazendo na sua vida Tá Tá vivendo errado, more Enfim, gente Deixa o like Se inscreve aqui embaixo do canal Que a gente tá rumo A 60 mil inscritos Agora sim É a meta bater 60 mil Até o final de fevereiro Também me sigam Nesse site de sucesso Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link Está na descrição do vídeo Beijão pra todos E bye Ai, gente Lembrando que essa semana Tá sendo vídeo novo todo dia Então se você perdeu algum Vai lá assistir agora Tá bom Enfim Esse é o penúltimo vídeo Da semana do dia Amanhã tem o último Pronto, acabou Mas eu tô tentando Fazer uns planos aqui Pra fazer todo mês O Isa todo dia, ok Enfim, gente Tchau Tchau